A gente acabou de ter, embora você seja deputado federal, o partido tem uma participação efetiva na Assembleia Legislativa e vocês trabalham muito juntos, é um grupo político realmente poeso, que é o MBL dentro do União Brasil. A gente acabou de ver um processo de privatização que, na minha opinião, é escandaloso, porque ao mesmo tempo que a ação da Sabesp estava sendo vendida no Leilão 67, era negociado 83 no varejo. Os 14 bilhões que o governador disse que entraram no caixa não entram no caixa, vão para um fundo de subsídio à tarifa de saneamento, ou seja, vai voltar para a empresa ao longo de anos. E o mais grave, só teve uma concorrente, não porque ninguém tinha dinheiro, porque a outra concorrente era um fundo de investimento chamado EGE, que não entrou por causa de uma armadilha nas regras do leilão, dizendo que quando o acionista principal chegar a 30% das ações, tem que comprar as ações dos minoritários com 200% de ágio. Só que esse fundo é formado por bancos que compram e vendem, o outro não. Me pareceu uma coisa meio encomendada, como era a privatização do Porto de Santos aqui, que estava encomendada para o grupo Rubo Cozã. E o deputado estadual do MBL, do grupo de vocês, elogiando e repercutindo a mesma falácia do governador. Eu não vi nenhum apoio seu expresso a este processo. Como é que você vê esse processo, e eu estou perguntando isso justamente por essa batalha sua, de quatro anos de mandato, agora mais um e meio, falando justamente, sempre cobrando os dois lados, em relação à ética, à transparência, uma série de coisas que a gente não vê na política. Vamos lá. Olha, primeiro eu vou falar para você que, em relação ao debate de Sabesp, eu recomendo bastante que vocês chamem o Guto Zacarias, que é o mais qualificado, que é quem está no dia a dia do debate para falar sobre esse assunto. Mas o que eu sei em relação à privatização do Sabesp, eu tenho capacidade de defender das informações que eu recebi, que são informações menos profundas do que o Guto, que trabalhou isso todos os dias e teve na Assembleia dedicado a esses temas, enquanto eu estava focado no desenvolvimento e no estudo da reforma tributária lá em Brasília. O primeiro ponto, existem diferentes maneiras de você fazer uma desestatização. Você pode fazer com investidor de referência, você pode fazer com dois investidores de referência, você pode fazer com três investidores de referência, você pode fazer com nenhum investidor de referência. Foi optado o modelo de você fazer a privatização com um investidor de referência, que no caso foi a Equatorial. Por que que outras empresas, como a empresa que você citou, não conseguiram, não tiveram interesse ou não tiveram capacidade financeira de ser investidor de referência como a Equatorial? Primeiro, acho que a principal razão, não estava disposto a correr o risco de investir tanto dinheiro sem ser controlador. E essa foi uma questão, essa foi uma cláusula sine qua non que foi colocada dentro da privatização da Sabesp. O investidor de referência não poderia ser controlador da empresa, ou seja, uma coisa é a pessoa que vai investir o capital e depois vai obter os lucros com o desempenho daquela empresa. Outra pessoa é aquela que vai administrar aquela empresa e vai poder trazer os resultados para aquela empresa na gestão, na universalização do saneamento. E a perspectiva que a gente tem no curtíssimo prazo é, por exemplo, o Guarulhos, que fica ali do lado da cidade de São Paulo, de uma cobertura de 20% e transformar essa cobertura em 80% em saneamento básico. Em relação ao modelo de subsídio para modicidade tarifária que você colocou, eu sinceramente não entendo qual que é a crítica em relação a esse modelo, porque é o que foi propagandeado e é o que foi dito aberto e transparentemente para todo mundo a todo tempo. Nós vamos utilizar boa parte do dinheiro da venda para a modicidade tarifária, para que o custo da conta de água fique mais barato. E é justamente esse vínculo que foi feito. Olha, nós vamos pegar uma parte desse lucro, essa parte não vai ser distribuída como lucros e dividendos para empresas qualquer, não vai ser utilizada para saúde, não vai ser utilizada para educação, esse dinheiro vai ser utilizado para abater na sua conta de água, que é justamente os recursos que vão ser acumulados pelo aumento de eficiência do sistema. Então, nesse sentido, como o sistema vai aumentar a sua eficiência e você vai ter uma economia, essa economia vai ser revertida para abater na conta de luz do cidadão final. Então, eu defenderia com esse ponto. E o que você chamou de armadilha em relação a outras empresas poderem ingressar, outras empresas que tivessem um capital semelhante, que não são muitas, porque a gente está falando de um grau de investimento muito grande, essa é uma prática chamada poison pill, justamente para que nenhuma empresa obtenha um monopólio, para que nenhuma empresa obtenha um controle total da Sabesp na privatização, privatização, porque é uma vacina feita para evitar erros que aconteceram em outras privatizações, como foi o caso da CEDAI lá no passado. Então, até onde eu conheço e até onde eu entendo o processo de privatização da Sabesp, eu entendo que foi um processo feito com todos os cuidados, para que não tivesse cartas marcadas, com todos os cuidados, para que não tivesse corrupção, tanto que não à toa foi a maior oferta, foi a maior demanda por ações de uma empresa, desde a época da Petrobras, salvo engano, em 2020, em que houve uma grande oferta de ações, ou 2010 ou 2020, que houve uma grande oferta de ações, e ainda assim foi um processo bem sucedido, e que você tem uma perspectiva agora de aumento de valor de mercado, só das ações que ficaram nas mãos do governo do estado, só a valorização dessas ações já vai valer tudo aquilo que ela abriu mão, tudo aquilo que ela vendeu em relação ao longo de todo esse processo. Mas, mais uma vez, eu reforço para você, Mohamed, o meu conhecimento nesse aspecto, ele é limitado quando comparado... Vamos pedir para você intermediar o convite a ele vir. Ao Guto, que é uma pessoa que se preparou e que estudou esse assunto muito mais do que eu. Então, a gente vai pedir seu auxílio para trazer o Guto aqui. Claro. Agora, tem uma coisa nesse embrólio todo, e diz respeito às privatizações, a gente está vendo o que está acontecendo em um conjunto, e em uma delas você conhece bem, porque você vai lá para poder... Apesar que você deve usar congonhas. A gente viu agora a administradora de Cumbica sendo ameaçada de ter o seu contrato de concessão cancelado, justamente por falta de investimento. Cumbica está completamente abandonado. Quem vai para lá vê, claramente, nem banheiro decente tem. Quando a gente questiona a questão da Sabesp, a gente está falando de... Existem dois modos de privatização. A privatização com concorrência, telefonia, deu certo. Ninguém questiona. Ninguém tem saudade da Telesp. E a privatização de monopólio. E aí a gente passa por isso. Você deve passar. Eu não sei qual é a empresa que, onde você mora, fornece energia elétrica, mas nenhuma delas recebe um elogio de usuário. Por quê? Porque eu não posso escolher quem me fornece luz elétrica. A gente está vendo o que aconteceu com a Enel. Tanto que o governador parou de usar o modelo da energia para justificar a privatização, porque ele viu que ia se machucar. E aí ele foi para a telefonia. Na telefonia eu tenho concorrência. Eu mudo de operadora. Para água e esgoto não vou fazer. E aí entra uma outra questão que eu acho que você bate muito na Câmara e com toda razão, e é uma das coisas que eu mais admiro em você. Você fala, gestão não é apenas eu chegar na empresa e vender todos os ativos, só dizer que eu sou um bom gestor. Gestão é fazer aquilo funcionar. Os investimentos da Sabesp que estão sendo colocados, e veja bem, eu não vou ficar batendo na Sabesp, eu vou colocar como um todo, vão ser feitos através de alavancagem, ou seja, empréstimo, principalmente no exterior. Por quê? Porque o endividamento da Sabesp é muito pequeno. Ora, se eu sou um bom gestor, eu não preciso vender. Eu faço um IPO, lanço aumento capital da empresa, e alavanco o empréstimo, porque eu sou um bom gestor, vou colocar a gente lá para fazer o certo. Esse modelo, que a gente tem o modelo do PT que não quer privatizar nada, e a gente tem um modelo do Guedes que é o que quer privatizar tudo. Até polícia e tal. E a gente está vendo agora essa coisa de colocar o S em escola, de acelerar essa questão das OS em hospital. Kim, você não acha que o fundo da questão que eu vou colocar é o seguinte. O Brasil hoje tem estruturas que não servem para absolutamente nada, como é o caso do Superior Tribunal Militar, não serve para nada, para nada, e custa uma fortuna. A gente tem uma justiça eleitoral que poderia ser substituída por uma turma do Tribunal de Justiça ou duas, que já é ele que faz a eleição em primeira instância, e uma turma do STJ em nível de Tribunal Superior. Ou seja, também é uma justiça que não precisa existir como permanente. E a gente tem um TCU que tem nove ministros, não tem braço, não tem juiz auditor espalhado pelos estados, você tem tribunais de conta de estado que são absolutamente na mão de todos os governadores, porque um governador que não tem o apoio do TCU é um incompetente. Por que a gente não vê no Congresso, eu já ouvi você falar disso, mas por que a gente não tem no Congresso nenhum tipo de sinal de que a gente pode vir a ter um mecanismo de fiscalização mais eficiente para evitar esse problema de gestão? Aí a privatização não passa a ser a única opção. A gestão com mão de ferro é que passa a ser a grande opção. Por que o Congresso, a gente até imagina o quê, mas por que no Congresso, nem mesmo deputados como você, que prezam a ética e que poderia tentar fazer um grupo suprapartidário, porque isso não tem esquerda e direita, de ter mais mecanismo de fiscalização? Por que a gente não vê isso acontecendo no Congresso, nem como grito? Como grito existe bastante, eu vou falar para você que infelizmente é o grito que ecoa pouco, e esse é um ponto importante também de ser ressaltado. Quando a gente faz um trabalho parlamentar, muito do nosso trabalho, que é o trabalho mais técnico, que é o trabalho de fiscalização, que é o trabalho de controle, que é o trabalho de colocar barreiras para você ter uma melhor gestão, esse é o tipo de trabalho que não aparece, porque não viraliza, não dá engajamento, não dá like, a gente continua fazendo, porque é o que a gente acredita, mas não é o tipo de trabalho que você vai ver sendo espalhado por ali. Eu falo isso porque durante dois anos eu fui relator do projeto de lei do licençamento ambiental, e durante dois anos eu fiquei fazendo vídeos e gravando, e sim, foi o período da minha vida em que eu mais gravei vídeos que tão poucas pessoas assistiram, em toda a minha vida, e uma das coisas que a gente mais tratava era fiscalização e controle, era como é possível que em construir uma hidrelétrica, a título de compensação ambiental, eu exigisse da hidrelétrica a construção de um estádio de futebol. Como que isso é possível? Como que eu exijo de uma empresa que ela construa uma ponte para macaco atravessar na rodovia que ela está construindo, e quando eu faço um estudo de impacto ambiental, eu descubro que aquela espécie de macaco que atravessaria aquela ponte não existe naquele lugar em que aquela ponte foi feita. Então, esse é um debate que existe dentro da Câmara dos Deputados, como grito e como projeto. Agora, qual que é a grande questão? Existe o interesse de grupos parlamentares, mas majoritários, a maior parte dos parlamentares não quer que essas instituições de fiscalização e de controle funcionem justamente para fazer esquema, justamente para ser fácil depois você passar na cota parlamentar 15 mil reais de gasolina e você conseguir justificar que você deu a volta ao mundo de alguma maneira, justamente para você conseguir repassar uma emenda parlamentar para um prefeito picareta, e ele te devolver 30% e você justificar que aquilo, na verdade, foi um investimento que foi aplicado na ponta e que o dinheiro que foi devolvido não é corrupção porque o dinheiro foi voluntariamente devolvido, como, por exemplo, justificativas que já foram utilizadas no Supremo para rachadinha. Não, mas não é desvio de dinheiro público porque o salário é do cara, se o salário é do cara ele voluntariamente quis me dar, pô, está tudo certo. Então, é assim, esse tipo de justificativa esdrúxula que faz com que, infelizmente, esse trabalho não apareça para quem faz e não interesse para quem não faz. Existe todo um lobby, toda uma estrutura dentro da Câmara dos Deputados para impedir que esse tipo de iniciativa aconteça. E veja, isso é uma coisa que avança não só para fiscalização e para controle, e tem um deputado que tem uma expressão muito boa que eu adoro utilizar, que ele diz o seguinte, olha, o Brasil, em termos de fiscalização e controle, ele é um time de futebol que só tem zagueiro. Não faz nenhum gol e, ao mesmo tempo, continua tomando gol. Ou seja, a gente coloca um monte de burocracia, um monte de entrave, um monte de sistema de controle, mas não adianta absolutamente nada porque ele é burocrático, porque ele impede o gestor que quer fazer as coisas da coisa certa e o que quer fazer da coisa errada vai continuar fazendo do mesmo jeito. Então, tem essa dificuldade, mas a dificuldade de... E aqui eu não estou nem falando de controle, de corrupção. E a nossa dificuldade de acabar com uma coisa óbvia que é super salário de juiz e de promotor, que é uma coisa óbvia do sujeito não poder receber 100 mil reais, 200 mil reais por mês. Esse próprio trabalho é mais um exemplo de trabalho que nós fazemos, que nós gritamos, que nós gravamos, mas que não repercute, que as pessoas não compartilham, que as pessoas não se indignam e tem uma resistência muito grande no Congresso Nacional que não interessa que esse tipo de pauta avance. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.